Na verdade, o que as marcas sempre fizeram, que é prestar atenção nos comportamentos dos seus consumidores. Se existe uma mudança de comportamento, por menor que seja, a marca tem que acompanhar, tem que entender em primeiro lugar e acompanhar. E o que está acontecendo na questão de consumo de vídeo é importante e tem que ser observado. É aquilo que a gente falava, a diferença entre viewers e fãs, e não tem nada errado ser um telespectador ou ser um viewer. Telespectador na televisão, um viewer no YouTube. Mas é muito melhor ter fãs, já que o viewer é um cara que está ali para... Ele provavelmente é multitask, ou na maioria das vezes ele é multitask, assim como telespectador. Ele está ali para consumir um conteúdo e, na verdade, ele está pronto para consumir o próximo conteúdo. É uma relação mais superficial. Enquanto que um fã é um cidadão apaixonado que vai ficar tanto tempo com você quanto você permitir. Quanto mais você puxar de conversa com o fã, mais ele vai se aproximar de você, mais tempo ele vai compartilhar da tua companhia. Essa é uma mudança de comportamento que a tecnologia embarcada em plataformas de vídeo, por exemplo, como o YouTube, permite e proporciona para que as marcas, enfim, se adaptem. Na verdade, a gente criou um framework muito simples, eu diria até que ele é exageradamente simples, porque as possibilidades são infinitas em função da tecnologia e de todas as novidades. Quer dizer, a tecnologia, se a gente tirar uma fotografia dela hoje, ela é uma coisa. Se a gente tirar uma fotografia dela amanhã, ela já terá se alterado, o que é ótimo, o que é bom. Difícil acompanhar. Mas a gente criou um framework para dizer o seguinte, marcas, três coisas básicas, elementares, que você pode fazer hoje. A primeira delas é identificar, e algumas marcas já estão fazendo isso, identificar um hit youtuber no ambiente do YouTube e fazer um product placement. E já está acontecendo, eu mostrei dois vídeos aqui agora de Claro e Vivo, com as duas marcas se apropriando dessas imagens para ter um outro tipo de conversa com um outro tipo de consumidor. O segundo elemento é curadoria. É o que faz a GoPro brilhantemente, o que fez também a Volvo recentemente, recentemente, no ano passado, com o vídeo do Van Damme no meio dos caminhões, que é fazer curadoria de conteúdo relacionado à sua marca. Quer dizer, se eu criei um hit no YouTube, muita gente vai querer falar comigo. E o que eu faço? Então tragam essas mensagens para mim e nós vamos organizar isso de forma que a conversa esteja estabelecida. Então, falamos de product placement, ou de associação de imagem, falamos de curadoria, vou organizar esse conteúdo que já existe. E a gente falou também de criação adequada ao ambiente do YouTube, com os códigos de comunicação da audiência do YouTube. E aí a gente tem uma porção de filmes sensacionais e que fazem muito sucesso na televisão também. Ou seja, nós não podemos isolar esses dois mundos. Eu diria que tem aqui muito mais um novo jeito, um novo código de comunicação para se conversar com consumidores, do que um novo código de comunicação no ambiente da internet. É uma coisa para a gente estudar, nós estamos aprendendo ainda. Tem um longo caminho pela frente. Boa tarde.